Eu to com a minha voz um pouco assim, mais do fundo da caverna, exatamente porque to com uma dor de garganta desde ontem à noite, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer as notas de atualização Então, eu não vou falar tanto quanto eu poderia falar exatamente por causa disso Mas vai fazer ela o mais completa possível ainda sim Começando com que esse é um patch que teve muito mais buffs do que nerfs É um tipo de patch que eu gosto de discutir, porque eu acho que você sair nerfando tudo não é um approach muito saudável para o jogo Acho que na teoria da maioria das vezes isso vai piorar o jogo mais do que melhorar E se você... tem alguns buffs, você consegue alguns buffs nos champions certos Você consegue levar o meta para um lugar muito mais saudável No caso da Camille, ela era um champion extremamente problemático antes Foi muito dominante no começo da temporada passada Era praticamente o pick orban, foi jogado de suporte, mid, top Um pouco jungle, mas muito mais de top e jungle E suporte, perdão E é um champion que tem problemas atualmente Não só pelo scaling, que não é como era antigamente Mas principalmente pela laning phase, que antes era muito forte Antes ele... Um champion que ganhava praticamente todos os matchups contra a melee E tinha até matchups assim que ela conseguia lidar Que era por exemplo com a Fiora A Fiora escalava mais, óbvio, mas ela conseguia lidar E agora eles estão melhorando um pouco a laning phase do champion Assim, não dá tanta diferença no final do jogo Ela vai ganhar um pouquinho de dano no segundo Q Mas a passiva é muito mais relativa à laning phase Aos primeiros níveis Do nível 1 ao 11, mais ou menos É uma boa mudança Eu acredito que do jeito que a Tapelein está mudando agora A Camille é um champion interessante Mas, infelizmente, para esse meta Ela toma outclass tanto de Kennen quanto de Fiora A Fiora consegue dar outscale na Camille E tem como dar outplay e ganhar além da Camille E o Kennen é exatamente o contrário do que a Camille quer A Camille prende ela mesma com o cara O Kennen quer que você fique perto dele Ela vai lutar, vai te bater, vai te dar vários ataques, vai te stunar Então a Camille não consegue fazer tudo o que ela queria com o Kennen Então esses dois champions são champions extremamente difíceis de lidar E são os dois split pushers que mais se jogam atualmente competitivamente Até mesmo em solo kill Então, para a Camille eu acho que isso aqui melhora um pouco a situação dela É um buff com projeção futura Mas imediatamente ela talvez volte a algumas matchups Como por exemplo a matchup de Rumble Que o pessoal gosta de jogar de Camille Ainda mais com as mudanças do Rumble que a gente vai ver aí embaixo Que talvez deem um pouco mais de espaço para a Camille jogar Mas nas matchups de split push ele é realmente muito difícil Não acho que ela volte com a mesma força, mas melhorou um pouco Kork, um dos champions mais problemáticos do jogo Tanto para bot lane quanto para mid lane Um champion que sempre que aparece ele aparece muito forte Mas é até legal que essa mudança ela mostra uma das razões de ele aparecer tão forte sempre Então ele teve buff em base 7 Buff em base 7 sempre é relevante Só aumentar 2 dando de ataque base é mais relevante do que parece Porque você tá com um champion que faz Trinity, faz força da trindade E a força da trindade tem a Shin e o Fulgor no meio do Recipe dela Então se você aumenta o dano de ataque base Você imediatamente melhora o quanto que o Fulgor dá de dano E o dano de ataque base também é bom porque é o scaling para um AD Isso aqui é no brain A grande mudança é que o dano de ataque dele antes era 50-50 Agora vai para 20% de dano físico e 80% de dano mágico A maior parte dos casos eu acredito que isso aqui é bom Para o cork AD, na maioria dos casos Agora para o cork mid Se o adversário ele tá com MR Sei lá, tipo uma Syndra, uma Ari, uma Oriana Qualmente é isso que você poderia jogar de cork Se ele tá com MR, eu acredito que no início Pela natureza de como o cálculo da MR é feita No início ele vai tomar um pouco menos de dano Mas lá para o mid game você começa Por o dano de ataque básico Ir aumentando com o nível e você ir comprando isso Vai chegar num ponto que o cara não vai ter MR suficiente para segurar E você vai começar a dar mais dano atualmente Mas isso aí eu tô falando da minha cabeça Pelo que normalmente eu lembrava do cork E a luma de fósforo e barragemise agora podem ser usadas durante o percurso da Valkyrie Porque isso aí é a mesma coisa que o Ryze, Kartus, todos aqueles champions de lag receberam Você pode tirar uma spell assim que você sai da Valkyrie Dá uma Valkyrie e já tira uma spell Mas quem era bom de cork já fazia isso Então não dá muita diferença Só para quem realmente tá querendo apreender o champion Não mexe tanto na força dele Eu acho que o cork é um champion legal Mas infelizmente se ele for voltar é para o mid Não haver de cork AD tão relevante E o meta não está bom para ele A força da trindade não é um item que é tão forte atualmente Então se o meta virar para isso aí sim a gente pode ver o cork aparecendo Ivern Bom, a justificativa para o Ivern É que eles tem mudança do grau profano de Atene E por isso eles estão nerfando o dano do shield Eles estão nerfando o dano da semente engatilhada Por 10 no primeiro nível E 50 aumentando no último, aumentando 10 para cada nível Então 50, 70, 90, 110, 130 Isso vai adiantar alguma coisa? Olha, na verdade adianta Mas o maior nerf que o Ivern recebeu nesse patch É o nerf na itenização do Ivern Principalmente na redenção E quando a gente chegar lá embaixo eu vou explicar um pouco melhor O grande diferencial do Ivern e o que fazer ele ser tão forte nesse meta Era que os dois itens que ele mais queria Que era a redenção O medalhão do celular de ferro e até mesmo o grau profano de Atene Eram itens extremamente interessantes para ele Geravam power spikes que ele não deveria ter Tipo power spikes de redemption Rush de redemption na jungle What? E eram itens que também ajudavam a causar dano no caso do grau profano Tinha um pouco disso Então É um nerf muito pequeno comparativamente Não tão pequeno nos próximos níveis Já que você upo é Então nível 5 em diante não é tão pequeno Mas Nível 7, perdão Mas em geral Eu acho que o Ivern sai bem mais fraco Por causa do restante que está ali embaixo O Jack Zagoro W dele tem aquele alcance adicional Todos os champions que tem um golpe energizado Tipo uma habilidade que faz você modificar um auto-ataque Blitz, Renekton A maior parte dos champions vão falar tudo Porque o nego vai escrever Ah tá, o champion não tem Na descrição do vídeo Comentários Mas a maioria tem isso Isso é bom para você poder chegar no cara E conseguir uma trade mais completa No caso do Renekton Você tem o E Você daria um E nos minions Aí você daria um auto-ataque Resetaria o auto-ataque Depois daria um Q, sei lá Nessas ideias Agora vamos supor que você deu um E no cara E o cara se movimentou para trás Então você não perde a trade Se você tiver um alcance extra no seu auto-ataque Que é o caso do Renekton Ele liga o W e já consegue Estunar o cara mesmo um pouco mais distante O Blitz consegue levantar o cara um pouco mais distante Então no caso do Jack Zagoro Isso também é necessário Mas o Jack Zagoro Não está desaparecendo tão forte Dito que isso aqui não vai ser tão relevante agora Se acontecer De mesma coisa que eu falei do Kork Trim de Force voltar Espada do Rei Ficar muito interessante para ele Todo mundo estiver fazendo Guinso Não sei, pode ser Se acontecer de algum desses Irens aparecer E o Jack Zagoro começar a ser relevante Todo mundo vai perceber isso aqui imediatamente Mas agora ninguém vai perceber Porque ninguém vai jogar com esse Champion Só o pessoal do SoloQ Jack Zagoro inclusive É uma coisa interessante na SoloQ Está tendo um ratio bem alto É onde ele está aparecendo pelo menos Jink é um Champion que eu particularmente gosto muito Mas aparentemente ninguém gosta no competitivo Ninguém gosta em SoloQ e ninguém gosta do Champion Acho que ele é bem diferente Acho que ele é um Champion que traz bastante coisa para o jogo E ele habilita muita coisa Então É o porquê que eu acho interessante Recebeu dois Buffs Grande problema do Champion Que antes Você conseguia fazer coisas muito certas Por exemplo O R dele era muito certo Se você acertasse o primeiro hit Você ia acertar os outros 3 Então Nice Além disso a itemização ajudava muito o Jin antes Hoje em dia nem tanto A gente teve um método de espada do Rei Era muito forte O espada do Rei para o Jin Pelo amor de Deus E O que foi bufado nele Foi a Granada Dançante Esse é um Buff que Matematicamente Não parece ser relevante Mas ele perdeu 5 de dano em todos os níveis E ganhou 0.1 A 0.5 De Scaling De dano de ataque total Por nível No final 0.1 No final das contas É 0.1 por cada nível Isso é muito relevante Porque é dano de ataque total Para quem não sabe Scaling ele tem dois jeitos de acontecer Ou ele vai ser do dano de ataque adicional Que é o que você compra É o que você tem por Rune e Mastery Ou do dano de ataque total Como é do dano de ataque total Você já ganha isso no nível 1 Da skill E a Granada Dançante É a skill que você upa no Jin Teve uma época aí que tinha um negócio de W Mas atualmente é a Granada Dançante Então Se você upar o que? Você vai ter um pouco mais de dano Tanto no início Como no meio do jogo E no caso da Ultimate Também um pouco mais de dano Vai habilitar o Jin? Talvez não Não Mas a gente está passando por um momento Muito diferente Nos ADs Principalmente porque Também A gente vai ter lá embaixo O nerf no Doran Shield E o Doran Shield Era o que muitos comentavam Que é o que habilitava Certos ADs nesse meta E o que habilitava Certos suportes nesse meta Então Você não ter mais Doran Shield Sendo um item tão interessante Para os ADs Pode ser algo que aproxime o Jin novamente Do meta A espada do rei também É um item que foi nerfado No patch passado Não está tão forte Então de novo Aproxima o Jin do meta Vamos ver se isso vai ser o suficiente Eu espero que sim Eu gosto muito do champion Esse é um dos nerfs Mais assim Demorados Que eu acho que Demorou um pouco Mas talvez seja por causa do Graal mesmo Eu não consigo ver essa relação direta Para ser bem sincero Mas a karma Ela está muito forte desde Sei lá Desde que ela tomou rework Então O champion que sempre aparece Hoje em dia Eu vou te falar Que ela está um pouquinho Menos forte Do que ela era antes Antes ela era mais dominante Via mais karma Hoje em dia Tem outros suportes Que estão aparecendo bastante A Lulu também Ajudou a dividir Esse spotlight Lulu e Zair Estão dividindo esse spotlight De suporte Mago De escolha Então ela teve um nerf No escudo Nos últimos níveis Muitas vezes Isso aqui talvez Você não vai upar De cara o escudo Você vai upar Na lane phase e o que E o escudo você vai upar Como segundo Mas depois você pode mudar A prioridade quando você sai da lane Na lane você prioriza o que Acabou a lane Você começa a priorizar o E Normalmente as carmas Que eu lembro fazem E o escudo em alvos secundários Antes que acontecer Era o seguinte Quando ela dava Então o E dela Em um target só Não mudou muito Principalmente nos primeiros níveis Tem muita diferença Agora o RE Realmente mudou Ela perdeu 20% De shield Em área A razão pela qual você pica a karma Não só porque o champion é bom E tem um scaling legal Mas porque ela tem Um shield em área Com um movement speed E isso fazia com que Exemplo Você está Jogando lá contra um rumble E ele acabou de descer o equalizador Se você dava um RE de karma Você tinha uma certeza De que você ia pelo menos Segurar parte do dano E ia poder se mover com a movement speed Para sair fora daquilo ali Desviar Ou coisa do tipo Então 20% de shield é muita coisa Acho que é muito mais Do que deveria ser Mas eu entendo Que o champion é muito forte Eu acredito que as pessoas vão continuar Dando RE na fight Porque é tipo O melhor Melhor que você pode fazer De skill E O champion vai continuar igual Só que Um pouco mais fraco Quão continuar jogando de karma A karma é muito roubada Tanto o skin 2 quanto o Rek'Sai São dois champions Que receberam Uma mudança Tanto de mudança No patch passado Mas os dois ficaram com Abaixo de 50% de win rate Abaixo de 48% Na realidade E Estão recebendo mudanças complementares Aqueles famosos Ajustes Isso aqui já é um padrão Rito Gomes A Red está fazendo isso bastante Então No caso dos kings Eles ganharam 3 de ataque Básico Interessante Não vou dizer que é Não vai mudar tanta coisa É bom porque Eles tem um scaling natural De AD Em praticamente tudo E ataque básico É legal de qualquer forma O lobo foi melhorado Ele agora funciona Como deveria funcionar Como eu pensava Que funcionava o patch passado Ele é um pouco mais rápido E ele Quando ele já está No caminho dele Para ir para o outro lado De uma parede por exemplo Ele já conta Como reserva do seu Q Para mim isso aqui É uma correção de bug Mas qualquer outra coisa Porque é isso que deveria fazer O pesar crescente Reduziu um pouquinho a mana Ok Acho que isso aqui Não viabiliza Kindle Para mim Não viabiliza Kindle Simples assim O champion está melhorzinho Do que antes Mas Não acho que viabiliza Já o Malzahar Por outro lado É um champion que Vem aparecendo bastante Em fila ranqueada Principalmente Midlane O Malzahar Ele é um champion problemático Porque o Malzahar Suporte É um champion que não deveria existir Na minha opinião Diferente do Jin Que eu falo que habilita muita coisa O Malzahar Suporte Ele fecha muita porta Eu sempre falo disso aqui Ele fecha a porta porque É um champion que Ele limita todos os champions Que você joga no jogo Nas outras roles Simplesmente por ele existir Por ele existir E por ele ter Um ultimate que Simplesmente Trava o cara Ele vai flechar e travar o cara Além de uma lane phase Ridícula Tão forte Normalmente Agora está fraca né Então isso já Já meio que Já fecha o champion Nesse sentido Então o que eles estão fazendo É tirar um pouco do dano base Do Malzahar Eu não acho que isso aqui É baseado em Malzahar Suporte Embora Algumas pessoas Colocaram isso aqui Eu acho que é muito Principalmente porque o Malzahar É um champion de hyperscaling Ele não é um hypercarrier Não existe essa definição Para o Malzahar Mas hyperscaling no sentido de O Malzahar ele tem dano E tem scaling em tudo E um scaling Muito grande Por exemplo O ult dele tinha um scaling de 1.15 1.15 de scaling Para o late game É muita coisa Para uma skill que já tem Tinha 375 de dano base Assim Você tem uma skill que vai dar Sei lá 375 Vamos supor que está com 800 de AP Vai dar Mais de 1000 de dano por segundo Meu Deus Isso é muita coisa gente Não tem como Um champion normal sobreviver a isso Sobreviver a um combo do Malzahar Do jeito que estava Antes no late game Tudo bem O lane phase dele já estava um pouco fraca Então Se você Consegue entender isso Deram uma mudança de bug no R dele Eu acredito que o Malzahar Continua muito forte Mas Um pouco menos E por o lane phase dele ser fraco Que é uma coisa que eu discuti bastante Com várias pessoas Dito que ele não aparece tanto Depois do snap aqui Mas vamos ver O pessoal gosta bastante O Malzahar é um champion Que tem bastante popularidade Na maioria dos servidores Em solo kill Rakan que é um champion que apareceu bastante competitivamente Vem ganhando popularidade Semana por semana de lançamento É um champion que Ele não funciona do jeito que as pessoas pensam Porque ao mesmo tempo que ele Ele não tem muito dano Ele não é muito tanque Mas ele faz o que ele faz Ele faz a coisa dele Que é Iniciação Dá pra jogar com Rakan pilano? É... Mais ou menos A ideia dele realmente é você Pular nos adversários E iniciar rapidamente Sem eles perceberem Então o kit dele tem muita mobilidade Principalmente quando ele usa o flash É muito fácil De ele iniciar uma fight Bem sucedida No alvo que ele não está pensando Que ele vai iniciar E se seu time tiver na mesma pegada Funciona Pra seu low kill Ele não funciona tão bem Porque o seu time Talvez não entenda suas intenções Competitivo Sim Ele pode chamar Pode falar Não, vamos aqui Espera aqui E esse tipo de jogada Esse tipo de bait Funciona um pouco melhor pra ele Então o que ele ganhou Foi uma modificação no R Um bug fixo Nada a ver Tipo só interface E que a passiva dele agora Se beneficia de efeitos Que modificam os valores De cura e escudo Então tem uma série de talentos Tanto talento chave Quanto talento normal Uma série de itens que Dão isso pra ele Então Eu acho isso Muito interessante Porque ele já é um champion Que ele Tem essa tendência De poder buildar Esse tipo de coisa E a passiva Tava meio fraca mesmo Assim No 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 saldo geral Acabava que ela era uma passiva boa Porque ela combava bem com tudo E ela voltava muito rápido Porque ela volta mais rápido Quantas mais vezes ele pitar o cara Então A passiva ficou melhor É só uma coisa Já ajuda mais ainda o Hakan Eu acho que ele é um champion saudável pro jogo Por mais que ele seja Super roubado Acredito que Depois que o pessoal começar A entender como ele funciona Eles vão nerfar a velocidade dele De fazer as coisas Mas Por enquanto Aproveite se você gosta de jogar Com um champion diferente Rek'Sai Também A Rek'Sai Não é o patch ainda Que ela vai aparecer com tudo É que diz que a Rek'Sai Ficou um pouco melhor Que o Skindred Pouco Mas eles eram buffs bem similares Eles aumentaram um pouco O crescimento de armadura Isso é perigoso E aumentaram o damage attack base Que no caso da Rek'Sai Não é tão perigoso assim Então o early game dela foi melhorado O scaling do W Também foi melhorado Que é interessante Mas eu acho que a mudança mais importante É a investida do vazio O R dela Tava muito estranho gente Tipo Se você Tinha um pouco de move speed a mais Se ela tinha uma mobility E ela te ultava E a mobility tava ativada Simplesmente fazia assim E ela errava O R Então Você gasta a sua ultimate Pra não acertar o cara Uma ultimate que Não é tipo Só apertar R pulando o cara A ultimate é Se você causar dano no alvo Você pode pular no alvo Então Daqui a 5 segundos Com um dano base altíssimo Se você Tem uma ultimate assim E Essa ultimate Erra o tempo todo Só porque as pessoas Dão um passinho pro lado Meio win pro champion Depois disso aqui Que eles tão falando Que ficou muito mais difícil Que Na teoria Você vai ter que usar Um dash ou um flash Pra desviar Consigo ver ela aparecendo Muito mais no solo kill Mas competitivo A gente vai ter que ver O que significa esse dash Que ele falando assim Um avanço flash Se fosse só com flash Nice Eu acho que seria um Skill legal Tipo um arcane shift Do Ezreal Mas se for com o dash do Lúcia Começa a ficar mais fácil De desviar Então aí É uma skill que tem Um cooldown menor É uma skill que tem Um cooldown flutuante Vamos ver Mas eu Espero Que a Rek'Sai apareça É um champion que A jungle Apesar de ser Uma role muito estranha Eu acho que é legal Ter a Rek'Sai ali Pra balancear as coisas Entre Lissi e Elise Tem que deixar um pouco de jungler Em geral É legal Eu gosto de jogar de Rek'Sai Acho extremamente roubado Tomara que ela volte Embora Eu não goste da ideia De você fazer uma Rek'Sai Com dois itens de dano Três itens de dano Que é o que o pessoal tava fazendo Acho que é legal fazer Um item de dano Depois esse tank Acho que esse é o saudável Pro champion Um dos champions mais modificados Nesse patch Foi o Rumble Muita coisa mudou Principalmente em relação A lane phase dele Rumble Classicamente é um champion Que sempre sempre Seve presente na top lane Foi usado um pouco na jungle Mas a ideia É que ele era um Anti melee E um perma punch Na sua lane Ele tinha muita facilidade De puxar onda de minions Isso é o que foi Normalmente nerfado Barra bufado dele Nos últimos patch Eternamente E O Rumble Ele normalmente Acabava aparecendo Como um champion forte Porque ele tinha uma mecânica Muito única Ele conseguiu puxar a lane Enquanto causava dano no adversário E poucos champions Conseguiam lidar com isso Ao mesmo tempo Que na teamfight Do nível 6 pra frente E mais pra frente Do nível 11 pra frente Ainda mais Ele tinha um equalizador Ele tinha dano Ele tinha tudo que um champion Que você quer numa fight Que seu top lane Vai trazer Coisa que ele não tinha Iniciação Mas geralmente você tinha isso Em algum outro lugar Do seu kit A importância do Rumble Pra esse meta Porque ele é um champion AP do top E Ele praticamente não tem Dano mágico no top Sem vídeos tipo Sei lá Um tank Então É muito importante Que você tenha esse champion Pra mim Minha opinião É importante que você tenha esse tipo de champion Porque ele habilita AD Mid Com muita facilidade Então É um tipo importante A ideia é que O aquecimento dele Resumindo essa passiva dele Que é um pouco Um pouco mais complicada A passiva dele antes Se você Fala de agora É mais fácil Se você esquentar Um pouco mais da metade É um pouco mais que isso Mas se você estiver Esquentando um pouco mais da metade Vai ser um pouco mais difícil De ele desaquecer E se você estiver Abaixo de 30 40 É igual Resumindo Ele quer que você O jogo quer que você Chegue ao superaquecimento Olha o que acontece O Rumble Ele vai usando skill Que ele usa Ele vai aumentando aquela Barra de vapor dele Até o ponto que ele superaquece Ele toma silence nele mesmo Isso é importante Para segurar o champion Para ele não ficar dando Q infinito na lane Que é E ficar com pressão Porque ele é um champion Que não tem mana Então ele consegue pressionar bastante Mas também é importante Porque a passiva É uma mecânica de trade Para ele Eu acho que isso aqui É uma coisa que Em conjunção com o kit Faz sentido O Q dele Dá menos dano Isso aqui vai ser Menos dano Principalmente No meio do jogo Para a frente Porque Eles reduziram o dano Que o Q dá Mas eles aumentaram o dano base Praticamente Duplicaram o dano base No começo Até que ele vai normalizando Até 315 de novo Então Significa que o Rumble Vai continuar puxando No começo do jogo Com a mesma força Só que com um cordal maior Mesma força Mais ou menos Mas do meio do jogo Para a frente Ele vai ter menos push Em Minion Wave Mas Na teoria Vai causar um pouquinho Mais de dano Então a ideia É que o Rumble Vai ter um scaling Diferenciado Por assim dizer E que ele não Vai poder ficar apertando o Q Sem parar na lane Realisticamente falando Você não fica apertando o Q Sem parar na lane Isso não existe Ninguém é tão mongol assim Você vai jogar Você vai chegar no Minion E você vai apertar Q E tal Você não vai ficar apertando sem parar Mas ter um cooldown É algo interessante E como esse cooldown Chega em 6 No nível 5 A build path dele Não muda tanto Porque Você vai ter que fazer Você não vai precisar de fazer cooldown Você vai chegar lá A skill que você upa é o Q Mas tudo mais tarde Você vai ter um Q Igual ao de antigamente O que isso muda No entanto É que você não vai poder chegar na lane Com o Q Estacado Que é o que antes As pessoas Faziam de Rumble Então você chegava Estacando o Q Chegava na lane Você estava Overheated E aproveitava isso Porque quando você está Acima de 50% de Hit Você causa mais dano Então você chegava na lane Com isso Era meio errado Você não vai poder fazer mais Porque você tem um cooldown Na skill Você não vai poder forçar Overheats Igual você fazia antigamente Você não podia entrar Na danger zone Mais vezes Escudo de sucata A duração dele Reduziu em meio segundo Essa é a duração do escudo Mas não é a duração Da move speed Isso é muito importante Porque o Rumble Continua tendo a mobilidade Que ele tinha antes Só que agora O escudo Dá um pouco mais de shield Realisticamente falando Um pouco mais de shield É um pouco irrelevante Porque na teoria Se o cara for Tipo Um jogador experiente Esse meio segundo Pode ser o que ele vai esperar Para te hitar A ideia é que ele começa uma trade Segura a skill dele Porque ele viu seu escudo Dali a meio segundo Que é 1.1.5 Ele vai te dar a skill Seu escudo vai ter acabado E cair e a 3 já entrou Isso é muito comum em botlane Não tanto no top Mas também acontece Na botlane quando eu tenho Essa mecânica de shield Você irritar o cara imediatamente Quando o shield sai É uma mecânica que em alto nível É feita Pode ser abusada aqui Mas ele ganhou o shield Olha gente Olhando para isso aqui Cada mudança que eu leio Eu começo a gostar mais Da ideia do Rumble Jungle Incrível que pareça Mas vamos ver Não sei Isso aí é só uma Um tiro Tiro no escuro Que a gente vai ver lá para frente Se eu estou certo ou errado O rapão elétrico aumentou o dano em todos os níveis Aumentou o slow O slow é irrelevante Principalmente porque no primeiro nível é igual Então o slow é irrelevante Mas aumentou um pouquinho do dano Resumindo O Rumble está um pouco pior Ele não vai ser tão abusivo na lane Mas Ele vai escalar Ligeiramente melhor Vai dar um pouco mais de dano No mid late game Eu acredito que quem é bom de Rumble Vai continuar jogando de Rumble E é isso Então É bem Como é que fala É bem É bem isso Uma curiosidade que tem aqui no header Que literalmente tem escrito Curiosidade Eu acho legal Para quem não entende isso É que o Q do Rumble É uma das poucas skills do jogo Que causa dano Mas ao mesmo tempo Não puxa agro Não drawna agro de Minion Wave Então se você dar um Q Nos minions E no cara Você não puxa Agro dos Minions Para você Eles vão começar a bater em você Então Rumble é Meio complicado Um champion meio embaçado Zaya ou Shaya ou Shanaína Depende de como as pessoas chamam Eu não vou ficar entrando nisso aí Eu gosto de chamar de Shaya Mas todo mundo fala de Zaya Então É isso É um time que estava extremamente forte O enredo dela não estava Tão alto assim Porque tem uma learning curve Tem uma linha de aprendizado Que no caso desse champion Tem um pouco mais Porque a mecânica dela Tem a ver com puxar a pena E tal Não é tão Sabe? Straightforward Não é uma coisa tão simples Mas uma mecânica que eles já tiraram imediatamente Do champion É a mecânica do Q Antigamente A Zaya ela podia Dar Q auto-ataque muito rápido E se você desse Q auto-ataque Você ia colocar 3 penas Ia puxar Então tipo Em 0.5 de meio segundo Você Plendia o cara Você podia fazer isso em nível 2 Em diante Você podia fazer isso em teamfight Você podia fazer isso em seed Muito forte Significava que se você tomasse um auto-ataque Você ia ficar preso Se você ficasse preso Ela ia ligar o W Ia descer todo tipo de Pena em você Depois você ia morrer O W também foi nerfado Lembrando que Você nerfar o W Você está nerfando automaticamente Não só A própria Zaya Mas está nerfando também O Rakan Qual que é a ideia? Eu acho meio estranho É Isso Essas mudanças Por várias razões Mas a ideia é que você vai Levar a torres mais devagar E vai ter menos dano em geral O que eu acho meio estranho É porque O Q desse champion Já é uma skill meio 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 Estranha Em vários sentidos Então uma skill que Sei lá Uma das pessoas No começo Quando o champion saiu Não estavam nem upando o Q Estavam upando tipo Hoje em dia ainda tem isso Então o pano é Mais na lane E menos Estou pegando um negócio que caiu aqui É mais na lane E menos Desse Q É uma skill que Agora você não consegue dar auto-ataque durante É importante Então Piorou Mais ainda E o E é uma skill maravilhosa Dá para você flechar durante o E É o que faz você causar a maior parte do dano Então se você nerfa o Q Que é o que você fez Nerfa o W Você está dando mais Mas Ênfase para o E Que é o que eu acho que eles não queriam Eles queriam que você upasse o Q Então Meio Meio louco isso aí né Mas é a ideia Acho que o champion é extremamente forte Independente disso Principalmente porque o Hakan também está forte Se você não aprendeu o champion É divertido É um champion divertido de jogar de AD Não é tão difícil Claro que tem o skill cap Mais para frente Mas é um champion divertidíssimo Digo que vocês vão gostar Se queira uma coisa nova de AD Continua forte Mas acredito que não é tão mais prioritário Para ser first pick Primeira rotação e competitivo Os Zek eles reduziram 10 de dano No W 20 de dano No E Eu não acho que isso aqui Vai mudar absolutamente nada Até porque A parte do dano do W Que é realmente relevante É o dano em porcentagem Que ele dá do HP do cara Que continua igual Então o Zek ele vai estar Um pouquinho mais fraco Mas ele vai continuar Fazendo a mesma coisa E é isso Ele vai continuar sendo Extremamente forte E um pick competitivo Tenho certeza E para solo kill também Eu achei que ele não ia falar mais O Zek Heimer e Zyra O Heimer é mais relacionado A solo kill A Zyra também um pouco competitivo É um entre aspas Bug Que você podia fazer Tipo a torreta Ou a planta atacar Sem você propriamente atacar Um alvo Você dava só tipo A na pessoa E a planta atacava antes É É o nef Esperando não Mas ok Não como se a Zyra Não precisasse de nef Porque precisa Agora vem a parte mais Difícil Da patch notes Porque Eu acho que champion É muito direto E normalmente Você consegue explicar Com muita facilidade Pelo menos eu acho mais fácil explicar Item Além Tem uma ramificação Porque Quando você muda um item Você muda muita coisa E Tem uma razão Para você mudar item de suporte Eu não achei que essa mudança Ia vir nesse patch Eu achei que esse patch Estava bem grande Do jeito que ele estava Mas Essa é talvez a mudança mais competitiva De todas Que está aqui Também relevante para solo kill Você tinha uma Ideia Antigamente De que o melhor item de suporte Era o medalhão do solar de ferro Então ele deveria ser ruchado No matter what Não importa o que Isso foi mudar Só quando veio A redenção Que virou o novo Melhor item de suporte Que deveria ser ruchado Não importa o que Claro Exceções Eu entendo A ideia é que os dois itens Faziam praticamente a mesma coisa No sentido de Por que eles eram tão bons Eles causavam Traziam muitos status Então eles se pagavam em status Na maior parte das vezes Além deles trazerem Uma ativa extremamente forte E significava que Você como suporte Se você fechasse esse item Ao invés de fechar o item Da side stone Ao invés de fechar o item Que dá move speed Você ganhava uma Habilidade Que desbalanceava uma fight Cedo Porque esse é o primeiro item Além de ganhar status Isso era muito comum Com o medalhão do solar de ferro Mas o medalhão do solar de ferro Tinha aquela coisa da aura Então era ainda melhor E mais importante Eles tiraram a aura O caso da redenção Era bem parecido Só que ao invés de aura Não era isso que ele tinha Era um item extremamente cost efficient Era muito legal De você comprar Mas ele dava uma habilidade Que não fazia nenhum sentido Tipo O rio que ele tinha Não fazia nenhum sentido Ainda mais Quando mais de uma pessoa Fazia no seu time Isso Quando a redenção saiu Eu ficava tipo Não acredito Isso está acontecendo com o jogo De várias pessoas Sabe Redenção caindo Redenção caindo Duas Três redenções E você rilando um time De zero pra full De zero pra full E você continuava realizando Um cerco Ou um objetivo Eu acho meio Ruim pro jogo isso Eu acho ruim Realmente Então Estou de acordo A ideia é que se você Nerfaz esses dois itens Não só você vai abrir Espaço pra itens Que já estão Aqui Como também você pode Abrir espaço Pra novos itens Essa é a ideia Então o medalhão do solar de ferro A ideia é que eles Reduziram bastante O dano O shield base do item Mas que ele tem Um 2 a 36% Da vida adicional Do conjurador A ideia aqui É que você não vai querer Fazer um medalhão do solar de ferro Pra qualquer champion Então se você fizer um medalhão do solar de ferro Numa zaira Num mãozahar suporte Ah meu Deus Mãozahar suporte Num brand suporte Nesses champions Que a gente chama de squish Que são mais frágeis Você não vai receber Muito escudo Vai receber só Uma base de escudo Só o básico E muito pouco de scaling Agora Se você fizer esse item Num tanque Aí sim Você vai receber Uma quantidade bem mais Substancial de escudo Ainda mais porque Do nível 18 É 36% É muita coisa Então a vida adicional Do conjurador De quem está usando o item É um item que Pra certos champions Eu acredito que ele ficou melhor Como por exemplo O zack Que só estaca HP sem parar E é um item que Pra você fazer num top laner Agora tanque É mais aceitável Ou num jungle De cinderhook se voltar O zack é um dos poucos Que ainda é jogado Mas se outros jungles De cinderhook voltarem Seja o ânion Vai adorar esse item Então eles vão fazer Com que esse item Vale a pena Matematicamente Só pra você ter uma ideia Em média Se você considerar o mesmo nível E tudo bonitinho Feliz Você vai precisar De 500 a 600 de vida Pra fazer isso aqui Compensar o antigo E assim 500 a 600 de vida Não é tão fácil assim Você vai ter tipo Acho que 150 Da site stone Você vai ter Da redenção um pouco Mas vocês vão ver Que todos os outros itens De suporte Tiveram o HP reduzido Exatamente Pra você Ter mais dificuldade Em chegar nesse valor Igual de antigamente Resumindo É um item que Hoje em dia Vai ser Muito menos utilizado Hoje em dia Barra Quando esse pet sair Que é hoje Vai ser muito menos utilizado Mas vai continuar aparecendo Como um item de tanque Principalmente de tanque Suporte Mas também pode ser De tanque da jungle Ou até mesmo de tanque top Já a redenção Eu fico feliz Que o item foi mudado Perdeu 100 de HP Que conforme Que eu acabei de falar Do medalhão Solar de ferro O combo redenção Solar de ferro Era extremamente forte Nessa ordem Porque ele fazia Com que você tivesse Um shield E um heal Que é excelente Fazia o Ivan Poder lutar muito bem Com um, dois itens Mais o kit dele Então você teve alguns NERFs Na regeneração de vida base Um aumento na mana Isso é mais um NERF Do que um buff E a cura Passou de 69 A 490 Para 30 A 370 Ninguém vai ter redenção Do nível 1 A sei lá 7 mais ou menos Então esses primeiros níveis São irrelevantes Mas a ideia É que ela perdeu Uma quantidade substancial Era verdade Três vezes mais Por amplificadores de força De escudo e cura Matematicamente Isso aqui seria Praticamente uma redenção Tendo mais forte Mid late game Tipo Do mid pro late Porque pra você ter Tipo Amplificador de escudos Tem que ter outros itens E o suporte Se ruchasse isso Ele não ia ter outros itens Então É um item que ficou melhor Como um segundo Terceiro item da sua build Mas é um item muito pior Pra se ruchar E Eu não sei se ele vai continuar Sendo ruchado Sendo bem sincero Acho que no começo Talvez todo mundo vai continuar Ruchando redenção Mas o pessoal vai ver Que ele tá meio fraco E talvez passe pra outras opções Como A convergência de zack Que é O novo item Da vez aqui Esse é um item muito complicado E item complicado Geralmente Dá certo Porque as pessoas Não entendem O que o item faz E até que entendam Tipo vai passar Um, dois pets Com todo mundo Falando que o item é roubado Se na verdade ele não é Só porque ninguém entendeu O item ainda Ele mudou Perdeu um pouco Da eficiência de custo Ele foi tipo Aumentou o gold Que custa Mas por outro lado Você não tem mais um AP No item Você tinha dois tomos Amplificadores Agora você tem Aegis da legião Isso é ótimo Isso é um ótimo Pra um champion Que quer ruchar esse item E é ótimo também Pros tanks Ele é um item de Alistar É um item de Braum É um item de Hakan Mas não é um item mais De uma Nami De uma Jana Que as vezes faziam esse item Porque ele dava AP Então ele te ajudava A fazer outras coisas no jogo Então ele dava 50 de AP Uma quantidade bem grande Agora ele dá mais Armo da MR O que pra mim não faz O menor sentido Mas ok Faz sentido por causa Da edge da legião Mas assim Esse índice da MR Faz esse índice muito melhor E as pessoas não percebem isso Você tem pouquíssimos Itens de MR De suporte Então o item Dar MR O item Ter essa possibilidade É tudo de bom A questão de tempo chegar Continua O custo de mana O custo de 250 de mana Inalterado Mas O efeito do item mudou Antes o efeito do item Era aquela coisa de Marquei meu aliado E meu aliado Anda mais rápido Pra mim Ele ganha carga E ele pode ativar Poder de habilidade adicional Ou 50% chance critical Isso aí o pessoal já sabia Aquele brilho amarelo Agora ele mudou Toda vez que você conjurar O seu ultimate Perto desse aliado Esse de um aliado Eu acredito que É o aliado marcado É o que parece pra mim Um aliado vinculado Não ficou claro Mas é o que parece pra mim Você é envolvido Por uma tempestade glacial E os ataques básicos Do seu aliado Tá vendo? Do seu aliado A ideia de seu marcado São incendiados Por 10 segundos 45 segundos De tempo de recarga Ou seja Ele funciona muito melhor Com o champion Que tem um cooldown De ult Que você vai usar em fight Imediatamente eu penso No Brown e no Alistar Eu penso de cara O Hakan também O Hakan também é da hora Imagina o Hakan vai dar o taunt E vai dar esse slow Nice O Alistar vai entrar Com o bar Dá o slow Nice Uma Leona vai ultar E entrar E dá o slow Também é nice No caso da Leona Seria legal ela dar um ER Pra ficar perfeito Mas eu entendo Mas esses Todos esses champions Brown também Os caras and running gates Você dá um R Você vai dar um slow Em linha E perto dele E Todo mundo que bater Quem tiver jogando Quem tiver Dentro do slow Inimigo Vai mover 20% mais lento E os ataques do seu aliado Queimam o alvo por 50% De dano mágico adicional Ao longo de 2 segundos Isso significa que se o AD tiver Sei lá Um hit de Vai dar um hit de 1000 de dano Ele vai dar mais 500 Isso é muita coisa Pra um jogo late game É muita coisa Early Nem tanto Os ataques básicos Contra o inimigo Que está queimando Ou seja, ele já deu um auto ataque Vai dar mais um Incender a tempestade glacial Pra causar 40 de dano mágico por segundo Isso é praticamente uma Sunfire O que é ótimo E reduzir a velocidade Em 40% Por 3 segundos O que também é muito 3 segundos é pouco Mas 40% de slow É muito Não pode ser vinculado novamente Enquanto o pacto do fogo gelado Fogo gelado Muito louco né mano Se estiver em tempo de recarga E o ativo do vínculo Não pode ser conjurado no aliado Que você estiver atualmente Nem aos aliados Que sejam vinculados Significa que Se o cara que estava vinculado Morrer Você não consegue dar Outra Ou fazer outra vinculação Na mesma fight O que é no mínimo justo Na minha opinião Mas ok Tem certos champions Que podem fazer isso aqui De maneira Tipo Engraçada Tipo uma Jana Apertar R E aparecer isso E eu tenho certeza Que vai ter um champion Que ninguém vai esperar Tipo um Hong Kong da vida Que esse item vai ser assim Absurdo pra ele E vai mudar tudo O time vai fazer esse item sempre E é isso aí Consigo pensar pra champions Fora de suporte Como por exemplo Um Ramos Que também consegue usar isso E infelizmente não Pra um Zac Porque ele Não vai querer fazer A proteção glacial Um Sejuani Com certeza vai querer usar isso Porque Só que ela vai O badge desses champions É que precisa ser um champion Que esteja No alcance físico Do adversário Na hora que ele começa A castar a skill Se ela casta o R de muito longe Ela vai causar Ele vai envolver essa Essa Vai ter essa tempestade glacial Ao redor dela lá atrás Então não é a melhor coisa Eu vejo no sentido Por exemplo Uma Nami Uma Jana Eu consigo ver mais ideia Tipo você dá um desengage Engage Você deixa o slow ali Para aumentar o desengage Mas é muito melhor Para engager É muito melhor Para quem chama de vanguarda Que são os tanks Com engage El Profano de Atene O poder de habilidade Foi um pouco diminuído A regeneração de mana base Aumentada A redução do tempo de recarga Era muito grande Era 20 Foi pela 10 25% do dano de pré-mitigação Aumentou 5% E agora ele é meio que O rabadon Dos Suportes Que buffam Ele dá 5 de poder de habilidade Para cada 25% De regeneração de mana base Assim O único champion Que eu bato o olho E consigo ver que isso aqui Vai ser muito relevante É para a Karma Talvez para a Lulu Mas Eu não gosto da ideia De você ter regeneração De mana base E isso te dá AP Porque É meio bad Estar buildando Regeneração de mana base Não é assim Que o jogo funciona Você vai buildar um pouco De regeneração de mana base Mas não muito Não é esse o objetivo do jogo Tipo, buildar Buildar muita mana regen Não é assim que funciona Mas Ele não tem mais Aquele 25% De regeneração de vida Para cada 25% De regeneração de mana Resumindo Isso é um nef Muito grande no Ivory Muito, muito grande Na Karma Eu acho que É um elas por elas Lulu não tem ideia Mas Eu quero ver O que eles vão fazer Com esse item Porque é o tipo de item Que parece muito perigoso Não para midlane Mas sim para suporte Parece um item muito Muito, muito perigoso Para suporte Infelizmente Ele não entra para midlane Infelizmente Felizmente, perdão Ele não entra para midlane Nem para nenhum suporte Mais mago Porque ele vai só Conceder esse poder de habilidade Quando você tiver A regeneração de mana base E 25% de pré-mitigação Você não usa Em mago Então Menos mal Existia uma build Oriana que fazia isso Mas assim Acho meio Irreal do pessoal Fazer isso aqui Anivia e Oriana Faziam esse item Quem sabe Vamos ver Caso da Anivia Ela até ganhava Por causa do shield Mas a Anivia Não ganha nada Plama de comando Mudou um pouquinho Ela agora faz comando de rapina Que é um item muito melhor Que as pessoas pensam Vocês vão entender porque já já Não concede mais mana Ok Da regeneração de vida base E Tem uma passiva única de correr Nice Tem muita mudança nisso Quem gosta de fazer esse item Tipo Minerva Vai curtir esse item Agora Mais Juramento Cavaleiro Os tanques Vão ter redução de recarga Eu não gostava disso aqui Pra ser bem sincero Eu não gosto disso aqui Porque eu via que esse item Era o item que você fazia Quando você tinha full CDR Você queria fazer um item de tanque Era isso Então Agora você tem uma build path Que na teoria É uma build path bem melhor Mas você ganha CDR E é isso Eles continuam o mesmo Pra Ivan era tipo Você fazia dois itens Ficava full CDR Três no máximo E fazia isso Então ok Eu não acho que muda muita coisa Já a glória íntegra Esse sim É um item que não só ficou Mais cost effective É mais interessante você fazer Em relação ao ouro Perdeu um pouco de HP Mas é a mesma coisa Do medalhão que a gente falou ali em cima Ganhou armadura Tempo de recarga Que é ótimo Não consegue mais Passiva eternidade Do catalisador das eras Porque não tem mais Catalisador das eras É uma proteção glacial Mais uma abraçadeira cristalina Ele usa velocidade E acionada A redução de velocidade É acionada automaticamente Quando o campeão inimigo estiver muito próximo Se você Ligou o speed E encostou em alguém Que está no hand do slow Ele dá slow automaticamente Eu acho isso um pouco pior Porque em algumas situações Você podia pegar mais pessoas no slow Se você esperasse um pouco Mas eu entendo que Faz o jogo ficar mais fácil É um item melhor Eu acredito que Competitivamente É um item muito legal E que mais champions Vão querer fazer A ideia É que tipo A árvore da moeda É o suporte Que é da engage E faz speed E agora íntegra É para os outros Tanques Junglers E top laners Que querem fazer esse item Ou para quem Faz o relicário Que são os tanques De melee Aqueles tanques Mas corpo a corpo E querem ter um engage Sem precisar da moeda Eles fazem uma glória íntegra Mas o item em geral Está muito melhor Vai aparecer mais Redução de Golgi Nos 3 aqui Identicamente Bobeirinhas Bubistas E o manto de rabina Que é um item Que vem aparecendo Em alguns matchups Muito estranhos Principalmente em champion Que tem capacidade de dive O que é Mais estranho ainda Mas é um item Que é muito cost effective Era muito cost effective E que você tirar 300 de gold dele Para 10 de armadura É ainda melhor Para quem faz esse item Infelizmente Ele não vira muita coisa Ele vira tipo Portal de Zizirote Mergulhadora Que são dois itens que Atualmente Não são muito bons Inclusive o Zizirote Ficou mais caro No custo combinado Mas o custo total Ficou inalterado Então Esse item ficou mais legal Mas eu acho que ainda Esse é o começo De alguma coisa Não vai ter muito impacto Não É a obra da moeda antiga Algumas pequenas modificações O custo total Diminuiu um pouco O custo combinado Aumentou um pouco Nada de muito relevante Alguns bugs Da árvore do relicário E As últimas mudanças Desse patch Que está muito longo Que é o anel de Dorans A passiva dele agora É única Ou seja Não vai ter mais Não é que não vai ter Mas perdeu força Gragas top de 3 Dorans Náugulos top de 3 Dorans Que já não estava aparecendo Galho top de 3 Dorans Qualquer coisa de 3 Dorans Então os tanques AP Que tinham mano infinita No top Vão perder um pouco E você comprar 2 Dorans No mid É um pouco pior Mas não dá muita diferença O que todo mundo está falando É que agora Você vai ter que fazer Um Dorans Um Dark Seal Que é o selo negro E uma Corruption Potion Não nessa ordem Aí eles vão nerfar O Dark Seal Aí eles vão nerfar Corruption Potion Até que ninguém comete o Dorans Ring Ou Que a pessoa só comete o Dorans Ring E não faz mais nada Eu acho legal Eu acho que isso aqui Vai reduzir uma das coisas Que eu achava horríveis Na top lane Que é que você tinha dificuldade Para balancear um champion Que nem o Gragas Simplesmente porque Ele fazia 3 Dorans E ele conseguia Ter pressão numa lane Que ele não deveria ter E não era porque O dano do Q estava alto Era porque ele fazia 3 Dorans E tinha um pouco de AP em runa Então Então nerf indireto para o Galho Também Que é um champion que fazia isso Fazia 3 Dorans Depois um item Normalmente um item de tank O Skull de Doran É um dos grandes responsáveis Por fazer tanto suporte Me ali aparecer Um dos grandes responsáveis Por fazer tanto AD Estranho aparecer Porque Assim Quem é muito radical Falava que você não tinha como Você perder uma lane 100% De Dorans Shield Então Eu não sei se eu concordo 100% com isso Mas Eu entendo que Obviamente Você fica muito mais resistente Como AD Com o Dorans Shield O problema é que o item Estava sendo usado até Amid laner Top laner Estava muito cost effective E a ideia dele era que você trocasse mais em lane Mas por que você vai trocar em lane Se você não tem como perder a lane Não faz muito sentido Então Eu entendo o nerf Agora você não pode mais Sair de Dorans uma pote Você não vai ter gold pra isso Se você quiser Realmente Sair de Dorans Você pode sair de Dorans Mas vai ter esse custo E E é isso Não tem muito mais o que falar Eu acho que Alguns suportes Ficam Independente disso Acho que por exemplo Hakan fica independente De Dorans ir ou voltar Blitz Não sei Brown Fica Trash Fica porque não era isso que estava colocando Mas Quem É indiretamente Bufado por esse item Demais São os champions que já dominavam Laning phase Então a Caitlyn Ela já dominava Laning phase Independente de qualquer coisa Então o Doran era meio Beleza, tem o skill de Doran A Caitlyn não vai te bater tanto Agora a Caitlyn volta a te bater Muito Se você não pegar um Doran Além de Caitlyn Talvez um Lucian Talvez Não sei A Caitlyn é o mais fácil Mas é isso Então a deadlaning phase Ganhou um pouco de buff Com isso aqui Porque eu não sei se as pessoas Vão sair do skill de Doran Mais Vamos ver A porção com refil está mais bonitinha Temos estatística de fim de partida Modo de jogo rotativo Umas bobeirinhas E é mais ou menos isso Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Se você gostou No meio do meu sacrifício Sem garganta de estar fazendo Like no vídeo Siga o canal É isso aí Torça pela gente no CBLOL E até a próxima